A palavra final de Elemer Horvath. A palavra final pertence ao editor. Ele tem um secretário da cultura. O secretário da cultura tem um primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem um governo, o governo tem uma polícia. A polícia tem armas. Eu tenho um poema. O poema é um tirano. Recusa a assumir compromissos. No sentido estrito da palavra, é a palavra final. A neve é azul como uma laranja.